Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões, esse é o Seast Ride, um jogo de batalhas online de cartas bem bacana, com a grande inspiração de Clash Royale, mas que tem muitos diferenciais que realmente dão um grande destaque ao jogo em si. Diferenciais que pra mim são até melhores do que o Clash Royale. Claro que isso é uma opinião minha, mas quero que vocês deixem nos comentários de vocês aí o que vocês acharam desses diferenciais que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, eu sempre trago aquelas primeiras impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro de como funciona esse game aqui. Bom, primeiramente as três informações básicas, você vai precisar de um Android 4.0.3 ou superior, vai precisar sim de conexão com a internet, claro, é um jogo de batalhas online. E vai precisar de 68 MB de espaço no seu celular. É isso mesmo, tamanho total do game, só 68 MB. Joguinho super pequeno, super leve, não vai te atrapalhar em nada aí no seu aparelho. Bom, eu queria falar primeiramente da inspiração que ele teve no Clash Royale. Com certeza a jogabilidade, a jogabilidade é aquele deck de cartas lá que você vai poder estar escolhendo oito cartas. E vai ter as três torres, aqui tá até mostrando, tem a torre do meio e mais duas torres laterais que são das arqueiras de defesa. Já vou lá na jogabilidade mostrar lá pra vocês como que é o mapa, só que aqui é na horizontal, né? Também já vou falar isso aí que é um outro diferencial. As cartas são bem inspiradas também lá no Clash Royale, porque são cartas que tem algumas que são parecidas, como lanceiros, dragões, arqueiros, algumas defesas como morteiro. Então tem algumas cartas que são parecidas, mas tem suas cartas únicas também, que são do próprio jogo em si. Então eu acho que, deixa eu ver aqui, ah, aqui também, tem uns pacotes de cartas que você abre, né? Aqui, como se fossem os baúzinhos lá, né? Que abrem por tempo. E eu acho que a inspiração acaba aqui. Agora vamos falar dos diferenciais que eu falei que o cara fez uns diferenciais que realmente deixou o jogo bem bacana. E destacou bastante ele. Bom, pra começo você escolhe entre três raças. No caso eu escolhi os Orcs, mas você pode estar jogando com os Elfos e com os Humanos. E cada raça tem as suas cartas únicas. Então isso aqui já dá uma grande diferença pro jogo em si. Então como eu escolhi o Orc, acaba vindo mais cartas de Orc pra mim. Então aqui já é uma coisa bem bacana. Então pra começar, eu não sei qual é a classe melhor pra começar, a classe não, a raça, né? Mas eu resolvi escolher os Orcs, né? Então cada raça vai ter suas cartas e o seu talento. Esse talento aqui é outra coisa que eu achei bacana. Que realmente vai fazer diferença também. Os três primeiros talentos são talentos que servem pras três raças. Só que os outros três aqui, ó, são os talentos de raça única. Únicos da raça, né? Tô gaguejando aqui. Bom, dos Humanos, ó. A vida humana aumenta em 100%. Então quer dizer que os Humanos têm mais vida. No caso, quando você upa o talento, é claro. Especialização do Orc. O Orc tem mais velocidade de ataque. Foi no caso que eu peguei. E os Elfos, ele tem mais dano. Ele tem mais 100% de dano. Então, cara, realmente faz diferença se você pegar a raça aqui, entendeu? Vai de você, né? O que você quer. Você quer um mais resistente, você quer um que ataque mais rápido ou um que ataque mais forte, né? Que é no caso dos Elfos. Então, bem bacana. Outro diferencial. Dungeon. Flash Royale não tem Dungeon. Então, aqui tem um bocado de Dungeon pra você poder tá fazendo. Tem boss pra enfrentar. Então, isso aqui é bem bacana. Opa. Propagandazinha básica, né? Apareceu um pacotezinho aqui, ó. De cartas. Deixa eu abrir. Já que veio, né? Ó, veio uma carta Elfa. Como eu falei, né? Vem das outras raças. Eu tô level baixo ainda, mas... Mais pra frente, com certeza, você junta bastante cartas pra poder tá jogando com as outras raças. Mas, com certeza, o seu deck vai ficar mais destacado na raça que você escolheu, né? Que é o que vem mais. Deixa eu voltar aqui. E... Vamos lá pra jogabilidade, né? Pra mim poder tá mostrando pra vocês as grandes diferenças. Eu resolvi explicar a jogabilidade dele num screenshot. Porque tá pausado aqui. Eu posso explicar melhor. Na batalha online não tem como eu pausar. E no modo história, se eu pausar, fica escura a tela. Então, não é tão legal explicar. Eu resolvi explicar assim. Bom, vamos falar aqui dos diferenciais, né? Primeiramente, o jogo é na horizontal, né, cara? Isso aqui eu já acho bem bacana. Pra mim já é um diferencial legal. Que eu prefiro jogos assim, né? Não que o Clash Royale não seja bom. Ele atende bem a proposta dele de jogar no modo retrato. Ele é bacana do jeito que ele é. Mas na horizontal eu sempre dou uma preferência, né? Bom, primeiro diferencial. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o deck inteiro na minha mão. Então, eu não fico suscetível à sorte. Às vezes você tá precisando de determinada carta e ela não vem. Ou às vezes você quer começar com determinada carta e ela não veio nas quatro primeiras cartas. Nas quatro primeiras cartas que é igual lá no Clash Royale. Aqui não, vem todas as cartas. Então, aqui vai baseado de você realmente conhecer qual carta que autoriza qual do inimigo. Soltar na hora certa. Então, aí vai de você aprender a jogar mesmo. Então, outra coisa bacana. Aqui não é mana. Não fica carregando aquela mana automaticamente. Aqui você tem que farmar a lenha. E a lenha você pode invocar as cartas. Então, aqui ó. Esse bonequinho, ele é travado em todos os decks. Todo deck, você não pode tirar ele. Porque ele é o bonequinho que farma a lenha. Você joga ele aqui nessas árvores. Pra ele poder farmar a lenha. Conforme vai juntando a lenha aqui, você vai poder invocar as cartas. O que é legal aqui, que eu achei engraçado até. Você pode atacar os lenhadores do inimigo. Então, é bem legal você mandar tropas, tentar cauterizar os lenhadores do inimigo, tentar matar. E vai atrasar o lado dele, entendeu? Então, eu achei bem legal isso aí. Aí, realmente, é engraçado até, né? Então, você pode estar fazendo isso daí. E os mapas, né? Os mapas, ele tem esse esquema aí. Como vocês podem ver, tem um laguinho aqui no meio. Ele não tem aquelas duas linhas. Sempre, né? Igual no Clash Royale. Não importa qual forma você suba. O mapa não muda. É sempre aquelas duas linhas ali. Ele não, ele muda. Ele tem pedras. Aparece pedras, lagos. E conforme você vai subindo de rank, né? Vai aparecendo outros mapas, né? Então, bem legal isso aí também. Então, essa jogabilidade aqui de ter todas as cartas à mão, eu achei mais interessante. Porque, é o que eu te falei. Vai de você conhecer mesmo o jogo. Conhecer as cartas. Conhecer também as cartas do inimigo, né? Pra saber soltar a carta certa e cauterizar o inimigo, né? E o fato de você poder quebrar as pernas do cara, matando os lenhadores dele, né? Isso aqui eu achei bem divertido também. Bom, vou lá mostrar a gameplay pra vocês. Agora, vamos lá pegar a gameplay, né? Vou pegar uma dungeon e depois eu pego uma batalha normal. As batalhas normal não demorou em nada quando eu joguei. Ó, aqui é uma das dungeons que tem boys, ó. Como eu falei, aqui é um boys, né? Opa, chupou os lenhadores aqui. Tô vacilando aqui porque já começou, né? Ó, então, primeiramente você põe os lenhadores, é claro. Cara, eu nem... Essa fase aqui com boys eu nem peguei, cara. Não faço nem ideia de como que é. Vou jogando aqui minhas tropas aqui e vendo que dá, né? Ó, ele empurrou. Poxa, vocês viram? É a primeira vez que eu pego com boys. Isso aqui, cara, já eu acho bem bacana, entendeu? Não, é que como ele não me ataca... Nossa, ele jogou ali... Que isso, velho? Tem que pôr defesa. Vocês viram aquilo? Será que ele ataca normal? Agora eu não sei. É, um já morreu, ó. Como é comecinho de jogo, né? Provavelmente não vai ser tão... Não tenha tanta dificuldade, né? Deixa eu pôr mais uns dragões aqui. É o que eu tô podendo pôr mais pra frente e não tô colocando. Bem bacana. Ó lá. É, não adianta de nada eu pôr a defesa, ó. Porque ali é tipo um espírito, né? Ó, a defesa não ataca. Então eu gastei a tola, hein? Mas tranquilo. Vamos continuar aqui e dá pra... A gente dá pra ganhar. Com certeza isso aqui mais pra frente deve ficar bem mais difícil. Esse daqui eu não gosto muito dele, não. Ele tá aqui no meu deck, mas eu não gosto muito dele, não. Acho que eu vou até trocar ele. Esse de 15 aqui, ó. Ele... Aí, beleza. Acabou. Ele só corre direto até a torre. Não tem muito dano. Morre fácil. Então eu não curti muito ele, não. Ó, bacana. E você ganha cartas, né, cara? Primeiro... Prêmio de primeira conclusão. Você ganha até cartas aqui fazendo... O modo história, né? Tem um baúzinho aqui pra mim abrir. Ah, bacana. Prêmio do capítulo. Legal. Deixa eu botar aqui. E... Arena, né? Eu vou trocar a carta do meu deck ali. Porque essa carta aqui realmente eu não gostei dela. Essa daqui ela é cara. Deixa eu pôr esse uso aqui. Tá no lugar dessa aqui. Beleza. E... Vamos pegar aqui um Arena, né? Pra vocês estarem vendo ali a batalha, né? Vou tentar ganhar, né, cara? Porque... Sei não. Tô perdendo aqui o jogo. Tô vendo como é que é ainda. Tem guilda, como vocês viram aí, né? Primeiramente os Lenhadores, como eu falei. Opa. Tô demorando aqui. Olha, eu acabei pegando um Orc, né? Vai ser Orc contra Orc. E eu vou tentar atacar o... Como eu falei, eu vou tentar atacar os Lenhadores dele. Olha, já veio... Opa. Ele veio com um Dragãozinho já. Tem uma outra carta ali que eu não tenho, ó. Que ele tá usando, ó. Uma carta diferente da minha. Fudeu, Bahia. Fudeu. O cara já tá na ofensiva. Provavelmente ele já tem as cartas melhores que as minhas, né? Mais upada. Aí eu me dano. O Dragão é bom contra essas raças aí, que eles são terrestres, né? E não ataca o Ranged. Os que atacam o Ranged ainda podem derrubar o meu Dragão. Nossa, o cara tá na maior pressão em cima de mim aqui, velho. Vou tentar jogar ali do outro lado. Não, eu não posso jogar ali. Senão eu me lasco aqui. Pô, aquele Orc é 20, velho. Ó, eu vou perder, cara. Tá doido. Tô conseguindo fazer nada contra o cara, velho. Vou perder facinho. Olha lá. Com certeza ele tá mais upado que eu, né? Vai tranquilo. No Guild. Ele é visitante ainda. Eu sei lá se... Eu não sei se é boot, né? Eu acho que não. Espero que não. Mas beleza. Como vocês viram aí, cara. Bem bacana. Gameplay bem competitivo. Eu não dei nem pro cheiro, né? Pro cara ali. Ele ganha uma batalha. Então, o jogo me promete, cara. Se você gostar desse estilo aí. Realmente aí tá aí uma ótima opção. E pra você também que tá um pouco enjoado aí do Clash Royale, ou não tá afim mais de jogar, né? Realmente esse daqui merece você tá dando uma conferida aí. Jogo muito bem feito. Boa jogabilidade. Como eu falei, grandes diferenciais que dão um destaque muito bom ao jogo. É bom, galera. Isso aí. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma força do canal. Vou tá deixando o link desse jogo aí na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. O que achou desse joguinho aí. Porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!